Entrando por uma porta, saindo pela outra, quem quiser, que conte outra! Aqui tem porta, janela, tudo em oito vezes? Tudo em oito vezes, uma mais sete, se você preferir, é a semana em cinco vezes, com o primeiro cheque pra 60 dias. Quanto custa uma porta desta? Essa é uma porta maciça, na madeira de Angelim, oito parcelas de 16 reais apenas. Avenida 19 de janeiro, 679, na Vila Carrão, diga o telefone. 6781 9077. Tem loja nova no aeroporto, ligue. Sem dúvida, venha correr no São Gabriel, a número um.